Então, é nesse lugar lindo que a gente encerra aí essa série de vídeos aí. Pô, até que enfim esse vídeo acaba, tia. Que que é isso? É, Zeruela. Tá parecendo novela mexicana do SPT, não acaba nunca essa porra. Fiquei com qualquer outro, parceiro. Não, vai assistir o vídeo da Galinha Pintadinha aí, WhatsApp aí, vai. Ah, eu vou mesmo, aqui ó. Clica aqui e veja essa empeladinha, ó. Vou encaminhar pros amigos. É, vai, tchau. Valô, Zeruela. Mas então, terminando a nossa série de vídeo aí, eu gostaria de deixar uma mensagem pra galera aí, né, cara, a respeito do que tá rolando no nosso mundo virtual aí. com um título muito chato pro nosso meio, que chama de motociclismo chato. Todo ser humano é uma contradição, né, cara? Se não fosse pelo risco de sermos pegos, a maioria de nós se comportaria como selvagem. Tá aí o porquê de um terço da população do planeta ainda caminhar pra racionalidade. Vemos no mundo que a nossa geração é viciada em atenção. Queremos a fama, embora não sejamos bons em nada, né? Olha aí os juízes de Facebook aí, né? Essa geração, tida como mimimi, tem proliferado aí nas redes sociais, né, cara? Mostrando, prostrando a sua ferocidade ali, sua arrogância nos comentários, né? Criando aquele clima de desarmonia, né? Por exemplo, eu vou citar o caso desse amigo meu aí. É, não vou falar o nome, porque isso acontece várias vezes ao dia, né, cara? É incrível. É, casos igual esse tem, é normal acontecer. O cara posta uma foto lá, amanhã eu parto pra realização de um sonho, vou rodar pra América do Sul, tá? Vou pra Atacama, pra região tal. Aí o cara posta essa foto aí lá. Pra quê? Chove de gente tacando pedra, cara. Como assim? Pra quê? O cara não perguntou se a moto tem um reforço tal, não perguntou se pode ir daquele jeito ou não. Ele tá compartilhando a felicidade que ele tá sentindo ali. E aí as pessoas, né, digamos assim, sentindo aquela invejinha, não poder fazer igual, ele começa a prostar a sua arrogância nos fóruns, né? Ah, essa moto não vai aguentar lá. Olha esse tanto de bagagem. Viaje com uma malinha de roupa. Isso aí tá errado. Essa moto não vai aguentar. Ah, o pneu que o cara tá carregando. Ah, o pneu tá careca. Isso se chama conjectura. Discussões ridículas sobre o que o outro deve ou não carregar em sua bagagem. Como eu já falei aí na parte anterior, a gente não dá pitaco em bagagem dos outros. Isso é pessoal. Cada pessoa carrega o seu tipo de bagagem, cara. Deixa o cara ser feliz com o que tem. Deixa ele se lascar com o que é ou o que tá levando, entendeu? Não é assim. Eu conheço gente que tem câncer e ele quer a si mesmo viajar, custe o que custar. O cara leva balão de oxigênio, remédio, não sei o que, não sei o que. Mas o cara tá lá julgando porque ele é o certinho. O resto é que tá errado. Cada um tem sua necessidade, sua forma de ser viajante. Coxinha é o farofeiro. Até me lembra de um caso que aconteceu comigo. Quando eu fui pro Ushuaia, eu já tinha planejado sair de Goiânia com o pneu mais de minha vida, né? Pra trocar lá em Pontarenas, pra depois dar de lá em diante, pegar um hippie horrível, uma estrada bem ruim, que eu ia precisar de um pneu melhor, pneu mais off-road e tal. E como o caminho era 100% asfalto, então não via por que não, né? Claro que a gente faz um planejamento bem certinho. Eu entrei em contato com o cara lá em Pontarenas, já fiquei cobrando dele semanalmente. Falei, ó, tem pneu mesmo, né? Eu não vou chegar aí e não ter pneu, né? Essas coisas assim, a gente corre atrás. Aí no meio do caminho, eu não lembro o que eu perguntei do pneu. Eu não lembro, mas a questão que eu lembro é que deu um tópico de quase 500 respostas ali, curtidas, né, cara? Sendo que 99% era de gente metendo pau. Comentário arrogante do tipo, ah, como é que sai de Goiânia com o pneu careca? Ah, igual essa aí, era uma, pulava um e a outra, uma e a outra, né? Três anos fazendo planejamento e sai com o pneu careca de casa. E essa bagagem aí, não é assim que viaja? Tá errado. Esse cara não sabe viajar, ele começava, sabe? Isso, igual eu te falei, se você abrir o Facebook nos grupos aí, vai estar todo dia isso aí. É comum os outros atacar as fotos dos outros desse jeito, né? Só sei que eu lembro que eu cheguei lá em Pontarenas, o pneu não ficou nem na lona, nem careca, nem raspando. Ainda tinha os gomin lá ainda. Troquei o pneu, fez toda a minha expedição, cheguei em Goiânia com o pneu ainda, tinha uns 40% ainda de pneu. Se eu tivesse feito o que o povo, né, os sabichões, os fodões me atacaram lá, se tivesse feito o que eles sugeriram, eu tinha me ferrado. Porque eu ia sair com o pneu de Goiânia novo, chegar lá em Pontarenas e ele ainda tá novo, consegui viagem num hippie ruim com o pneu meia-vida, ia me fuder no caminho de carreteira austral e dar a vida aí, acabar no meio do caminho. Eu não teria onde trocar, mano, ia dar uma presepada só. Quer ver uma outra coisa que tá parecendo normal, que tá acontecendo, é essa bobagem de coxinha, raiz, Nutella, né? Eu tenho visto isso, tá? No começo é uma coisa brincadeira, tá? Vamos partir pro humor, né? O motociclismo é o humor, né? Digamos assim. Eu já começo a ver isso aí como um lado negativo da coisa. Tá virando preconceito virtual isso aí, né, cara? O famoso bullying virtual, né? Exageradamente falando, né? Tem acontecido muito, por exemplo, também, às vezes a pessoa tem dinheiro e não tem tempo. O que que ela faz? Ela pega a moto lá em São Paulo, manda a transportadora lá pro Acre e de lá ele vai de avião, pega a moto e vai fazer o Chile, né? A região que presta, porque daqui até lá no Acre não tem nada que presta mesmo. Aí começam os arrogantes, os fodões de plantão. Ah, eu vou é rodando. Ah, esse negócio aí, ó, tá errado. Não viaja desse jeito. Esse cara aí é um coxinha, é um Nutella e começa a atacar o cara, viz. Pra que isso, cara? É um mototurismo guiado, né? Que tem bastantes empresas que tá fazendo isso aí. A pessoa vai com carro de apoio, já vai com guia ali, que já arrumou tudinho o percurso, né? Tipo assim, é o mototurismo pra quem não quer o lado canseiro do mototurismo ali, né? Onde tá o erro nisso? Bobagem, ficar jogando. Ah, ele tem que ir rodando. Ah, esses caras que viajam de carro de apoio. Isso não é mototurismo. Um dia um cara lá no... começou a bater boca. Não, eu não aceito isso. Isso não é motociclismo. Isso tá errado. Motociclismo, você tem que ir rodando. Eu ando de moto, eu sou fodão. Eu vou no Chua e volto. Eu vou no Atacama. Eu vou de todos os lugares. Olha, eu também ando de moto. Vou lá, vou lá, vou lá. E não fico nas redes. Fica lá. Ah, eu fui lá e é sozinho. Olha, eu ando é assim. Eu ando é muito por dia. Tá errado, tá errado, tá errado. Nossa senhora, mano. Outros casos também, né? O cara passa na rede. Quantos quilômetros troca o óleo dessa moto, né, cara? Os caras começam a tacar o pau. Olha aí, pesquisa no grupo. Pra que ficar perguntando uma idiotice dessa? Mais outro tópico de troca de óleo. Ah, mano. Passa batido, rola a página. Não vai dar o ar da sua arrogância, não. Já viu aquele ditado que fala. Não perca a oportunidade de ficar calado. Às vezes ali tem um pai de família, né? O cara que trabalha o dia inteiro, não fica ali nas redes sociais o dia inteiro ali com muita gente desocupada ali. Mas o cara comprou o primeiro motinho usado, não tem manual, quer perguntar alguma coisa no grupo, né? Em vez de respostas de irmandade, de motociclistas ali, ele só recebe paulada, né, cara? Pra que isso? Já vi muitos casos assim. Menos julgamento, mais compreensão. Eu sou uma pessoa que ganha inimigo muito fácil. É incrível, cara. O simples fato de eu estar falando isso aqui, uma pessoa sentir dor de cotovelo, Ela já vira meu inimigo, já deixa de me seguir, já começa a me falar nas redes, sabe? Tá, eu não vou ficar me suicidando por causa disso, né? Que não deveria existir essas coisas, né? Afinal, o sangue da irmandade tem que prevalecer, né? O cara ainda começou a me atacar esse dia porque o meu vídeo não pode ter humor. Não se mistura vídeo de moto com humor, já te falei isso. Desse jeito, sabe? E aí você vai teimar com o cara? Então, tipo assim, tá? Beleza, desculpa aí, foi mal. Porque se você fala uma coisa que ele não agra... Oh, meu Deus do céu, o cara vira seu inimigo mortal aí, né? Gente, pra começar, eu não sou melhor que ninguém porque ando de moto aqui ou ali, ali. Isso é bobagem, cara. Eu não sou melhor que ninguém, não. Pra querer criar clima de inveja em fotinha ou em videozinho de YouTube, não, cara. Nossa irmandade, ela é unida independente do que você é. Olha o tanto de juiz, advogado, médico, entregador de jornal, vendedor de picolé. Todo mundo é uma coisa só. Não tem ninguém melhor que ninguém, não. É essa a vantagem de ser motociclista. Então, pra que ficar sentindo inveja nos posts dos outros, né, cara? Ficar atacando com arrogância e tal. O tanto que é gostoso você postar uma coisa num fórum, numa discussão, num grupo qualquer, de WhatsApp ou YouTube, e receber aqueles comentários gostosos, né? Aquela conversa sadia ali, usando o bom senso, né? A discussão se torna sadia, né, cara? Tá com a hashtag lá, menos julgamento, mais compreensão. É isso que a gente precisa. Porque senão essa nossa irmandade vai começar a virar irmandade de intrigas, de inveja, de ódio, de disputa de poder, né, cara? Porque é pra ver quem é o melhor, quem não é o melhor. Pura disputa de preconceitos idiotas. Não vamos gastar saúde com irracionalidade, não. Pensa em quantas pessoas queriam estar no lugar da gente aí. Principalmente esses pessoal que estão em guerra nesses países aí, que vivem um domingão da vida desse aqui, o cara tá lá escondido dentro de casa na guerra, com um filho ensanguentado lá, as crianças tudo morrendo. Ah, que que é isso, né, cara? Oremos por eles, isso sim. Vamos? E, gente, obrigado aí por ter assistido essa série de seis vídeos aí. Deu amigo, deu uma canseira, danada. A moto já tá com dois mil quilômetros rodados, só fazendo tomada de vídeo, caboclo. É o tanto blá 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 que vocês têm que me aguentar, já tá todo mundo medo, tentando tomar vinho aí, né? E aí, cachaça, me deu! Ah, liga não. Mas valeu demais, obrigado aí. Não esquece de dar um joinha aí, não. E vamos rodar, vamos ser felizes com o que tem aí. Irmandade sempre aí, unida. Valeu, um abraço pra todo mundo aí. E muito obrigado vocês. E aí, gente. E aí, gente.